Olá pessoal, na aula de hoje o que a gente vai ver é como determinar as reações de engastamento perfeito para uma variação de temperatura. Veja que até então eu tenho mostrado para vocês para um carregamento, um carregamento uniforme, um carregamento concentrado, um momento concentrado. Agora chegou a hora de entender para a variação de temperatura o que acontece com os elementos e quais são as reações de engastamento perfeito. Eu vou dividir esse problema, na verdade, em dois problemas. O primeiro deles vai ser para variação uniforme, esse é o primeiro caso aqui que eu vou estudar, e o segundo é para um gradiente de temperatura. Pois bem, o que quer dizer uma variação uniforme? A variação uniforme, na verdade, vocês já tiveram isso aqui em física, não tem nada de diferente. Então, é quando eu pego todo o elemento e eu tenho uma variação de temperatura nele constante, ou seja, uma variação, eu analiso qual que é a variação de temperatura no CG da peça. O que que acontece? Essa peça, naturalmente, ela vai tentar estender, alongar, no entanto, os apoios, veja aqui, engastamento perfeito, quer dizer que eu estou tratando de apoios que são engastes em ambos os lados, e o que vai acontecer é que eles vão reagir a essa variação de temperatura. O que que é que acontece? Vai aparecer aqui do lado esquerdo uma força, assim como aqui do lado direito. Eu vou colocar para a direita, vocês já devem estar imaginando, poxa, mas se estender, não vai ser exatamente assim, mas eu coloquei ambas para a direita porque a gente está usando a regra da mão direita. Então, esse daqui seria o sinal positivo, tá? Veja, eu também vou pegar e dar nomes, esse daqui está no meu grau de liberdade 1, então eu vou chamar de F1 linha, e vou colocar o chapéu aqui porque é uma reação de engastamento perfeito, assim que a gente tem chamado a seação de engastamento perfeito. Já esse vetor aqui eu vou chamar ali de F4 linha, que está na deslocabilidade 4, e vou colocar também aqui o chapéu, que quer dizer que é uma reação de engastamento perfeito. E agora o meu objetivo passa a ser encontrar F1 em F4. Note o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e liberar esses apoios, portanto, eu vou, desse lado aqui eu estou colocando um apoio do segundo gênero, apesar que não vai ter rotação aqui, é uma variação uniforme, e aqui eu estou colocando um apoio do primeiro gênero. Portanto, o que que vai acontecer? Esse nó vai continuar fixo, e suponhamos que eu tenha aqui um aumento de temperatura, esse meu elemento ele vai alongar, e esse apoio da direita ele vai pegar e parar em alguma outra posição. Então, se eu quero resolver esse caso, mas é muito mais fácil eu trabalhar com uma estrutura exostática, o que que eu vou fazer? Eu vou achar a solução, baseado numa superposição. Então, esse caso é igual a esse caso, mais um caso em que eu vou pegar e aplicar um carregamento, e esse carregamento vai levar a minha estrutura à posição original. Aqui eu estou colocando para a esquerda, porque eu admiti que aqui eu vou alongar, então, esse carregamento ele vai ter que trazer aqui de volta, então vai ser para a esquerda. Então, esse alongamento que você está vendo aqui, lá de física, você tem que, você tem uma variação do comprimento devido à temperatura, um delta, e esse delta, você sabia já lá de física, que ele é determinado, achando qual que é o coeficiente de hidratação térmica do material, qual que foi a variação de temperatura que você teve, vezes o teu comprimento inicial. Muito bem, uma vez que eu tive esse deslocamento, se eu quero restringir esse deslocamento, lembrem-se que, quando eu determinei com vocês qual era os coeficientes de rigidez para uma barra, eu disse para vocês, olha, para qualquer deslocamento que você tiver, a reação, a força necessária para isso, ela é proporcional à rigidez axial EA sobre L, multiplicado pelo seu deslocamento. Então, agora, o que que acontece? O teu deslocamento é um deslocamento devido à temperatura. Aqui, vai acontecer a mesma coisa, EA sobre L, vezes o teu delta T. Portanto, o que que acontece? Se você quer saber quem que esse teu F1', está aqui, esse F1', ele veio por superposição, é EALΔT, isso daqui que você vai encontrar nos formulários que eu vou estar mandando para você. Se você quer saber quem que é o teu F4', ele está aqui. Então, o que que acontece? Se eu tiver uma variação de temperatura positiva, esse daqui vai aparecer, e esse daqui também vai aparecer. Se fosse negativa, seria o contrário. Agora, temos um outro problema, que é se você tiver um gradiente de temperatura. O que que eu quero dizer com um gradiente de temperatura? Eu quero dizer que as fibras superiores, elas apresentam uma variação de temperatura, enquanto que as inferiores, elas apresentam outra variação de temperatura. O que é que vai acontecer? Suponhamos que a temperatura aqui, a variação de temperatura inferior, foi superior à das fibras superiores. Esse elemento, naturalmente, ele vai pegar, ficar com a posição deformada assim. Veja aqui, eu estou tentando sair com zero, tá? Mas o que eu quero dizer com vocês é que aqui vai aparecer uma reação de engastecimento perfeito. E aqui vai aparecer outra, para manter a inclinação aqui zero. Outra coisa que vai acontecer, eu vou chamar isso daqui de F3 linha chapéu, está no meu grau de liberdade 3, chapéu, porque a reação de engastecimento perfeito. E aqui vai ser chamado de F6 linha chapéu. Eu vou fazer, eu vou usar a mesma estratégia daqui. Eu vou fazer por superposição. O que eu quero dizer? A resposta daqui vai vir da superposição de um elemento em que eu liberei e deixei ele se deformar. Aqui apresenta a rotação que for. mais a solução de uma estrutura em que eu vou colocar momentos. E esses momentos vão reestabelecer a posição original. Ou seja, vai reestabelecer que aqui e aqui eu vou ter uma inclinação nula. Bom, como que a gente vai fazer isso daqui? Vamos primeiro analisar aqui um comprimento de x. Vou passar uma linha aqui para não ficar muito confuso. Olha, vamos analisar um elemento de x. Então, imagine que aqui você tem um, eu cortei ali um pedaço de tamanho de x, esse daqui, ok? E o que está acontecendo é que esse meu elemento, ele é prismático, ou seja, todo semétrico, bonitinho. Tem uma altura h aqui. O meu cg, ele está passando aqui bem no centro. Então, o centro de gravidade está passando aqui bem no centro. Essa fibra superior está tendo uma variação de temperatura, apresenta uma variação de temperatura. enquanto a inferior está apresentando outra. O que vai acontecer? Essa fibra superior, ela vai, suponhamos que é um aumento de temperatura, ela vai dilatar. Ela vai vir para cá. Enquanto que essa inferior, suponhamos que ela é maior do que a variação de temperatura superior, ela vai dilatar mais. O que vai acontecer? Essa faça aqui que você está vendo, que estava plana, antes de ter qualquer tipo de variação de temperatura, agora, ela vai ficar inclinada. Outra coisa aqui que vai acontecer, é que essa fibra aqui, essa fibra, ela vai ter uma variação do comprimento, que é proporcional ao coeficiente de dilatação térmica, a variação de temperatura da tua fibra superior, e o comprimento, que nesse caso aqui é dx. O que vai acontecer com essa fibra inferior? Ela vai ter uma variação do seu comprimento, que é proporcional ao coeficiente de dilatação térmica, a variação de temperatura na fibra inferior, multiplicado pelo tamanho desse meu elemento infinitesimal, nesse caso chamando de dx. Vamos analisar aqui qual que foi a curvatura, ou a rotação que teve dessa tua faça. Então, essa rotação aqui, eu vou chamar, já que a gente está tratando de elemento infinitesimal, eu vou chamar ela de dθ, devido a uma variação de temperatura. O que que acontece? dθ, ele vai ser... Vou passar aqui essa linha daqui para cá. O que ela vai ser? Ela vai ser esse teu cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Eu estou supondo que o meu ângulo é igual à tangente. Então, o meu cateto oposto é a diferença entre todo esse comprimento e esse daqui. Ou seja, isso daqui é α. Veja que α aparece nos dois. Multiplicado pela variação de temperatura na fibra inferior, menos a variação da temperatura na fibra superior, multiplicado por dx. Então, isso daqui é o cateto oposto. Cateto adjacente é h. Então, isso daqui que é a rotação que essa face tua está presenciando. Muito bem. Eu entendi agora como está a posição deformada dessa estrutura. Veja que aqui eu tenho esse momento e esse momento. Eles terão que aparecer se eu quero voltar a estrutura a essa minha posição original de reação de engastamento perfeito. Muito bem. Para isso, vamos se lembrar lá de resistência de materiais, o professor vai falar para você, olha, existe uma relação entre o deslocamento que você tem, então imaginando que aqui eu tenha um eixo x aqui no eixo da barra, eixo y perpendicular à tua barra, tá? Então, se eu tiver a função do deslocamento aqui em y e eu derivar essa função duas vezes, isso daqui é igual ao momento dividido pela rigidez da flexão e i. Isso daqui, de novo, saiu lá de resistência dos materiais. Bom, se eu quero, se eu posso fazer a derivada segunda de deslocamento, isso daqui é exatamente o mesmo que derivar uma vez a função a tua rotação. Então, se eu derivo a função do deslocamento de uma vez, eu tenho a rotação. Mas já que eu derivei duas vezes aqui, derivo uma vez a função da minha rotação. Ou seja, a inclinação dessa tua posição deformada, tá? Isso daqui continua m sobre a. notem que eu já tenho essa parcial. Veja, essa parcial, eu, na verdade, já deixei ela aqui, ó. No entanto, deixei isso pra cá, vamos passar pro outro lado dividindo. O que vai sobrar é α, entre parênteses, ΔTi, menos ΔTs, dividido por H. isso daqui é igual a m sobre i. Então, se eu quero agora saber quem que é o meu momento, basta que eu isole, né? Então, o meu momento, aparece aqui, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, momento é igual a i, rigidez da flexão, multiplicado por α, ΔTi, menos ΔTs, dividido por H. E é isso daqui que você vai ver nos teus, nos formulários que eu vou apresentar logo a seguir. Ou seja, se você quer saber quem que é F6' eles são esses momentos. Toma cuidado que aqui eu tenho uma questão dos sinais, da direção, mas que vai ficar muito claro aqui que se sair negativo vai ser o contrário e sai automaticamente a partir do momento que a gente assumiu que a variação de temperatura inferior era maior do que a superior. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.